Música nova do Skank Algo parecido Se você puder ouvir com fone de ouvido A qualidade é bem melhor Obrigado Corre tempo que segure Cabe em minhas mãos Eu empresto o meu mundo pra te ter Então você vai acreditar Talvez Ou se não queira partir de vez Eu falasse nessas coisas que vejo em você Que atravessam um segundo sem eu entender Tudo que me faz ver Tudo que me faz ter Aquilo que eu sinto por você parece ser maior E o destino que me passa e te passa E há de ser um só A gente é diferente Quando sente Mas pode ser que mesmo assim A gente até se a gente Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Do outro lado da cidade Ou algo parecido Estou livre com seu passe Aperte sua mão E me mostra o caminho pra te ter Então Com você quero partir de vez Sem destino e sem lugar talvez Despreocou com o futuro que ninguém prevê O que entristece tento esquecer Isso tanto faz Isso já não faz mal Aquilo que eu sinto por você parece ser maior Que o destino que me passa e te passa E há de ser um só A gente é diferente Quando sente Mas pode ser que mesmo assim A gente até se a gente Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Pro outro lado da cidade Ou algo parecido Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Pro outro lado da cidade A gente é parecido Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Pro outro lado da cidade Ou algo parecido Ou algo parecido Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Pro outro lado da cidade Ou algo parecido Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Pro outro lado da cidade Ou algo parecido Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Pro outro lado da cidade Ou algo parecido Você vem que podia vir comigo 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 Você vem que vir comigo